Ai, eu tô muito animada que eu vou rever umas cenas de Chica da Silva. Eu quero ver a Chica chegando na violência. Gente, essa cena da feijoada do Damião, ela é bastante polêmica, né? Só que eu acho que é a cena que mais as pessoas lembram. É, tem mais coisa? Cadê? Ah, caiu! E agora ela levanta, ó, e acaba com a raça deles. Vai, seu homem que eu tô aqui por último. Não vai, Chica. Vica maravilhosa. Vem sacar pra minha outra face. Ah, jura? Bete a mão, Chica. Não lembro. Acho que não, não faria isso. Não sei. Ela faria, mas eu acho que ela não fez. Fez! Vocês lembram das cenas de Chica da Silva? Manda aí no comentário. Se vocês quiserem, eu vou mostrar outras. Beijo.